Olá, muito bom dia! Trocando socos, uma puxando o cabelo da outra, uma confusão no meio da avenida, no circuito Barrondina. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem completa, mostrar mais imagens, mais flagrantes do carnaval. Neste primeiro dia, começou ontem, vai até a próxima terça-feira, olha só, pancadaria! Duas mulheres aí brigando e o povo olhando. É a curiosidade, carnaval tem de tudo, tem a festa, mas também tem os exageros. Ana Paula, muito bom dia para você. A mulherada quer que é isso, Aninha, muito bom dia! Bom dia, Marcos, bom dia você de casa. E o detalhe, você viu que elas brigavam e todo mundo parece que estava gostando daquela situação. O que está acontecendo é que as mulheres hoje estão mais corajosas, estão querendo enfrentar mesmo qualquer situação, não esperam mais os homens defender ou parar aquela briga. Então, a briga por si só já é feia, principalmente as mulheres. Então, mulherada, não dá um tempo aí, né? Não está legal, não. Deixe de exagero, o carnaval é de festa, é de curtição. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais flagrantes dessa confusão. Mas ontem mostramos aqui a morte de um policial civil, depois de um confronto com um companheiro de farda na Avenida Paulo VI, em Salvador. O enterro de Valmir Gomes foi à tarde no cemitério, comoção e muitas homenagens. Amigos, colegas e parentes lotaram o cemitério Bosque da Paz. Cada um prestou a própria homenagem ao policial civil, Valmir Borges Gomes, de 54 anos. Alguns levaram uma faixa negra em sinal de luto. Nós usamos essa faixa em solidariedade ao colega, para demonstrar também nossa tristeza. Nós estamos muito tristes com isso aí, com essa covardia que foi feita contra o colega. Outros não conseguiram conter a revolta. Se ele cometeu alguma atitude, por algum desatino, não estou dizendo que ele não cometeu, que ele fosse preso, mas não cefavida dele como foi cefado. Valmir tinha 23 anos como investigador da polícia civil. Ele também serviu ao exército militar, onde ganhou, segundo amigos, uma medalha de honra ao mérito. Ele deixa três filhos. Conheci desde criança. Nunca soube de atos desonestos da parte dele. Nunca soube disso. Na hora do enterro, a esposa do policial teve que ser amparada. E uma das irmãs da vítima passou mal. Como última homenagem, policiais dispararam tiros. É mais um policial civil morto que é pior, a polícia matando polícia. E por causa de toda essa confusão, agentes da civil chegaram a paralisar as atividades durante o dia, mas a justiça considerou ilegal e determinou a volta dos policiais ao trabalho imediatamente. O secretário de Segurança Pública explicou como aconteceu este confronto entre os policiais. E a partir do momento que no local esses policiais foram executar a extorsão, um policial que estava acompanhando a vítima se identificou como policial e foi recebido a bala. Então, esse policial sozinho que estava na defesa da vítima, haja vista que as equipes vinham atrás para fazer a prisão, foi recebido a tiro por três outras pessoas, sendo que dois policiais civis, um que veio a óbito e um X-9 da polícia que estava no momento dentro da viatura policial. E sozinho esse policial conseguiu reagir a essa agressão e levou a óbito esse policial civil. É importante ressaltar, senhores, que esse policial que veio a óbito, o Valmir Borges Gomes, ele já foi baleado numa troca de tiros com a polícia militar no final de dezembro, por práticas de extorsão também. Eles tinham sequestrado uma pessoa e no momento do pagamento do resgate, o familiar dessa pessoa que estava sequestrada era um policial militar. E houve uma troca de tiro e esse policial civil ficou ferido. Então, é uma prática recorrente dessa pessoa que veio a óbito. E é isso que nós não vamos compactuar na nossa polícia, as ações de corrigidoria vão continuar, e nós não queremos esse tipo de prática nas nossas polícias. E não pode mesmo, secretário, não pode existir corrupção dentro da própria polícia. Polícia para dar segurança à população, por isso que neste carnaval, 22 mil homens vão trabalhar para garantir tranquilidade a você, folião que quer curtir a folia com festa, sem aquele lance, sem aquelas imagens da pancadaria entre as mulheres, como a gente vai mostrar daqui a pouco. E uma alerta, se você é pai ou mãe, muito cuidado para não se perder dos filhos. Sabe como é carnaval? Multidão, festa, por isso atenção redobrada, quer dizer, redobrada não, multiplicada. Veja algumas dicas para evitar o sumiço das crianças. Os blocos infantis já começaram a entrega dos abadás dos foliões mirins. Cheia de alegria, Duda não vê a hora de entrar na avenida. Já está toda pronta aí para o carnaval, só está faltando chegar o dia da festa. É, pois é. E você gosta? Adoro. Junto com o abadá, as crianças recebem um kit. Nele também vêm alguns itens de segurança. São as bolserias de identificação da criança, que a gente põe o nome e o telefone da criança. Além disso, também uma cartilha com orientação. Vem, no nosso kit vem uma cartilha com orientação para os pais, e as informações do bloco, horário de saída e as dicas para o carnaval. Para que a alegria do carnaval não vire transtorno, os pais devem redobrar a atenção com os pequenos, para que eles não se percam aqui nos circuitos da festa. No ano passado, o Juizado da Infância e Juventude encontrou 51 crianças sozinhas, que estavam sem a companhia de um responsável. Os órgãos de proteção à criança dão algumas recomendações importantes. Evite os locais muito tumultuados. Não se exceda na bebida em companhia das crianças. Não deixe os filhos com estranhos. Nunca leve os pequenos nos ombros. E, principalmente, as crianças devem ter sempre uma identificação. Para que os pais não se esqueçam disso, nos dias de festa, 250 agentes do Juizado da Infância e Juventude vão distribuir pulseirinhas como essa nas ruas. Se for obrigada a levar o filho para o grande circuito, a identifique com a pulseirinha. De modo que, se ela se perder, a gente possa encontrar e recambiar ela de volta à sua família. Mas é isso. E se você se perder do seu filho ou de sua filha, ou até mesmo se você encontrar alguma criança sozinha nos circuitos, o que fazer? Quem fala, quem responde? Isto para a gente é o repórter Gabriel Pineiro. Está aqui com a gente, Gabriel. Muito bom dia. O que fazer, Gabriel, nesses casos, como a gente acompanhou na reportagem? Bom dia, Marcos. A primeira dica já foi dada aí pelo Marcel Mariano. Você tem que tomar aí todo o cuidado. Leva sempre o seu filho devidamente identificado. E isso, se você for levar. Porque a principal dica é evitar levar a criança para esses grandes circuitos. Mas quem pode, Marcos, lhe responder melhor, tirar essas dúvidas com todos os detalhes, é o doutor Salomão Rezedar, o juiz titular aqui da primeira vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador. Doutor Salomão, muito bom dia. Com relação a esses cuidados. O que é que os pais têm que fazer para evitar que isso aconteça, além do que já foi colocado aí na reportagem? Exatamente. O cuidado maior deve ser com a identificação da criança. Se não conseguir a pulseirinha do juizado, procure um pedaço de papel qualquer, anota o nome, coloque um referencial de endereço, porque isso aí vai ajudar muito para a gente. E também os pais que vêm ao comércio, vêm aos circuitos, praticar o comércio, trazendo crianças, trazendo adolescentes, que acabam se perdendo. Só para dar um referencial, um dado, de ontem para hoje, foram cinco crianças perdidas aqui no circuito do Campo Grande, entre Campo Grande e Piedade. O que é que acontece, doutor Salomão, com essas crianças? São crianças, Marcos, eu conversava agora mais cedo com o doutor Salomão, na faixa de 9, 10 anos, crianças que, portanto, já sabem dizer onde moram, que facilita bastante o trabalho do juizado. O que é que é feito a partir de então? Exatamente. Essas crianças têm condições de dizer onde moram. Então, a situação é solucionada rapidamente. Mas aquelas que não têm condições é difícil. Elas podem ficar no juizado durante o carnaval e até depois do carnaval. Nós temos casos de crianças do carnaval passado que até hoje estão conosco. De forma que é interessantíssimo fazer essa identificação. Eu queria, Gabriel, deixar o telefone do juizado para algum comunicado envolvendo criança. É o 0800 071 3020. Esse telefone está funcionando 24 horas até a quarta-feira de cima. Doutor Salomão, com relação às pulseirinhas, nós temos aqui, Matos, já mostramos aí na matéria, doutor Salomão, tem uma pulseirinha aqui. São essas pulseiras, mostra aqui, Arcanjo, que vão ser utilizadas durante todo o carnaval pelas crianças. São milhares de pulseiras em todo o circuito. Quem, por acaso, não tiver identificado o seu filho, pode chegar no circuito e pegar a pulseira. Exatamente. São 100 mil pulseirinhas que nós estamos distribuindo desde a terça-feira passada. E nós temos nos nossos postos, no Campo Grande, no Pelourinho e lá na Barra, no chamado Cartório da Vitória. Que, apesar de ser Cartório da Vitória, fica na Marquês de Caravelas. Então, qualquer pessoa encontrando um preposto do juizado identificado com o culete, procura a pulseirinha, procura identificar o seu filho. Mas eu volto a dizer, Gabriel, se não conseguir a pulseirinha, um papel de embrulho de pão, bota lá o nome, Salomão Rezedá, etc, etc, e coloca no bolso do seu filho, porque isso vai ajudar em muito. Doutor Salomão, só para a gente concluir, então, qual é, de novo, o telefone para quem tiver qualquer dúvida, perdeu o seu filho. Qual o telefone? 0 800 071 3020. A ligação é gratuita, 24 horas. 0 800 071 3020. Doutor Salomão Rezedá, muito obrigado. Pois é, Marcos, e fica aqui as dicas que já foram dadas. Identifique o seu filho, mas, se for possível, tente levá-lo num horário mais tranquilo, durante o dia, ou nos circuitos mais tranquilos, como o do Pelourinho. Se for para o circuito mais movimentado e levar a criança, não deixe de identificar de maneira nenhuma. Marcos. Ok, Gabriel, obrigado. É isso, é atenção, cuidados, isso que é mais importante. O carnaval já começou, e quase 600 mil turistas curtem a folia na capital. Os baianos também adoram, mas no meio desta multidão, em busca de diversão, gente sem nome, sem rosto, jogado nos cantos e praças, pessoas que a cidade finge não ver. A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, na calçada, abriga mais de 20 moradores de rua. Edilene dorme num abrigo todas as noites, mas é na praça que ela passa os dias. Há mais de 12 anos, vivendo essa realidade, ainda se emociona ao falar sobre as situações que enfrenta. Eles pegaram quase que a me batendo, pegou minhas coisas, levando tudo. Nem considerou uma pessoa doente, com manga, que não tentei explicar, não teve jeito. Porque eles estavam com o pau na mão, parecia que ia me bater. Por que eles levaram-se? Levaram roupa, levaram tudo. Ficou nada. Quem fez isso? A polícia daqui, daqui mesmo. Eu me separei de minha mãe, porque ela recebe o benefício da marinha, mas só que ela perde. Ela não cuida de mim. Aí eu vim pra rua. São vários os motivos que levam uma pessoa a morar na rua. No caso do Birajara, por exemplo, ele mora num prédio abandonado que ameaça desabar. Por isso, hoje, ele dorme aqui nessa praça. Qual é a sua situação? A situação é que já foi comunicado com a Defensoria Pública sobre a situação do prédio. O prédio está em calamidade pública, parede rachada, água pra todo lado, lixo. E ninguém toma providência sobre essas coisas. Nós somos humanos e dependemos também do apoio civil. Assim que o dia amanhece, é possível ver onde dormem muitos moradores de rua. Este homem faz a ponta da calçada de dormitório. Ele ignora todos os riscos. No Porto da Barra, eles estão pelo passeio público e na praça. Na Avenida 7, dormem nas portas das lojas. Próximo ao elevador Lacerda, na Cidade Alta, muitos ocupam os bancos públicos e no Pelourinho, dividem espaço com os monumentos históricos. O movimento da população de rua estima que mais de 4 mil pessoas vivam nesta situação em Salvador. A falta de abrigo estaria contribuindo para que muitos dormam nas calçadas. O movimento hoje luta justamente pela inclusão das políticas públicas. As pessoas têm um modo de pensar que o problema da população de rua ou é assistência social, ou assistencialismo, ou então polícia. Nós não somos caso nem de polícia, nem somos caso de assistencialismo. Nós somos caso de assistência de políticas públicas mesmo. De acordo com o secretário municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão, só no ano passado, o programa de abordagem a moradores de rua encaminhou mais de mil pessoas para o centro de triagem da prefeitura. De lá, os que se enquadram nos critérios do programa foram enviados para o albergue e centro de reintegração. Não passa de 10% o número de pessoas que se dispõem a aceitar o atendimento que nós vamos levar a eles. A maioria absoluta dessas pessoas é usuária das ruas. Está nas ruas porque convém a elas estar nas ruas. Então não é uma questão de abandono do poder público. Quem passou por momentos difíceis perdeu tudo e foi parar nas ruas nem sempre quer falar sobre o assunto. Nós encontramos uma pessoa que aceitou conversar com a gente. É o Roberto Borges que tem 44 anos e há 27 anos chegou aqui em Salvador. Durante todo esse tempo ele morou nas ruas. Roberto, qual era a realidade das ruas de Salvador quando você chegou aqui? A realidade é que tinha bem menos pessoas nas ruas, bem menos família, bem menos criança pobre pela rua. As coisas eram diferentes. não tinha tanta criminalidade como tem hoje. Dá para ficar um pouco mais tranquilo. Agora a violência tomou conta.